São 11 horas e 35 minutos, salta aquele som gostoso, seu Ricardinho, especialmente para quem nos assiste em Parintins, porque de vez em quando chega lá o Agora Impresso, tem que intensificar a saída do Impresso lá para Parintins, porque o pessoal gosta de ler o Agora Impresso. Você de Parintins, que está em Palmares, Santa Rita, obrigado pela audiência todos os dias. Tem o Tadeu de Souza no Agora Parintins, fazendo também as principais informações e fazendo a festa de quem gosta do beijo do Tadeu de Souza. Tem um negócio de um selfie lá que o Tadeu inventou, Márcia Lasmar, que aí o pessoal faz uma selfie no celular e manda para ele e ele exibe no programa. Mas precisa ver o Tadeu de Souza chamando essas selfies no Agora Parintins. É uma beleza. Abraço, Tadeu de Souza. Abraço, Isiel Pimentel, essa dupla dinâmica que faz todo dia o Agora Parintins. Mas, Márcia Lasmar, vamos falar da promoção Semanas Premiadas. Está na hora. A Mara, eu já estava ansiosa para poder conversar com você que está aí do outro lado, para saber aí como é que vai ser esse início de promoção. O que você assustou, Márcia? Quase que eu derrubo a tela. Para saber como é que vai ser aí esse início de promoção e para você participar sempre daquele jeito que a gente sabe fazer junto com você. Tatiana Sobreira foi lá no Terminal 5 para ouvir a população, conversar com os nossos jornaleiros aí para saber como é que está a expectativa do pessoal para começar mais uma promoção Semanas Premiadas. Coloca na tela, Tatiana Sobreira. Olá, Tati. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. E você, telespectador do programa Agora? Sim, Amaral, eu estou aqui no Terminal 5. Aqui nesse local, na zona leste de Manaus, é um dos locais mais movimentados. A gente está mais ou menos no meio da manhã e por aqui a gente já pode perceber que neste ponto é onde há o maior fluxo de gente que vai para o trabalho, vai para casa. Mas nesse local, é o local escolhido para a gente fazer aquela promoção que sempre a TV em Tempo com Agora está promovendo para você o jornal em tempo, o impresso para você, o nosso maior consumidor. Porque a zona leste, aham, semanas premiadas, está a fim de ganhar aquele prêmio. Não fique de fora. Mas quem vai explicar é a Aline Nobre, que já está aqui conosco. Ela que vai falar sobre essa estratégia de marketing para chegar até aqui na zona leste e o porquê, Aline. Bom dia, Tati. Bom dia, Amaral. Bom dia a todo mundo que está assistindo o programa Agora. Um prazer enorme trazer novamente a campanha Semanas Premiadas. Foi sucesso total em edições anteriores, então trouxemos novamente a campanha todo mês de março. E a estratégia nada mais é do que se aproximar desse público que nos lê e que nos assiste. Essa é a razão de ser, a razão do marketing, né? De fato. Nesse terminal, nós temos um carinho especial por ele. Nós temos um índice altíssimo de leitores e de telespectadores que aqui circulam. Então, é justo começar aqui essa campanha. E split, TV, tem moto, tem geladeira. Semanas todas, o mês inteiro de prêmios. Concluímos as semanas premiadas com uma moto, zero quilômetro. Então, concorra, participe. A moto vai ser entregue lá no dia do Agora é Festa. Depois a gente fala sobre esse evento, que também é outro sucesso da casa, né? Maravilhoso! Então, toda semana, quer dizer, durante todo o mês de março, eu só tenho que comprar, destacar o cupom, depositar? Preencher a frase, preencher todos os dados certinhos do cupom, depositar nas urnas. Nós temos urnas nos nossos quiosques Plaza Shopping e no iShopping. Nós temos urna em todos os terminais de ônibus e todos os nossos revendedores autorizados de classificados, de assinatura e classificados. Então, é simples, é pegar o cupom, recortar, preencher, tem que ser de forma... A frase, a frase dessa semana, qual é? A pergunta é o seguinte, se você pudesse, o que você mudaria no Brasil? E você, o que mudaria? Proposional, proposital essa frase. Você mudaria o quê? Eu tenho algumas estratégias já definidas, mas eu não quero dar dica pra ninguém, não. Eu tenho algum posicionamento forte frente à política. Mulher inteligente! Vamos participar, a frase mais criativa, o ganhador, vai ser apresentado lá no programa agora, nas sextas-feiras. Então, vem com a gente. Você está esperando o quê? Vá comprar o seu, meu irmão, 25 centavos. Baratíssimo. Compre um monte e responda a sua frase. Eu já sei a minha resposta. E você, qual é a sua? Preste atenção. Está de volta o maior show de prêmios da cidade. Promoção Semana Premiada. Para participar é muito fácil. Basta retirar o cupom no Jornal Agora e responder a pergunta da semana. Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, quiosques do Plaza, Wine Shop e pontos de vendas autorizados. A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado e no final da promoção uma moto zero quilômetro. Promoção Semana Premiada. Só no seu Jornal Agora. Show de bola. Já estou aqui com o jornal que eu tomei ali do teu lado, Amaral Augusto. Está aqui na página... Dessa vez aqui a gente chegou na página 11. Está aqui o jornal de hoje. Você viu aí na matéria da Tatiana Sobreira, que foi lá no Terminal 5. Ouvir todo mundo para participar. E com a Aline, para poder explicar como é que vai ser essa promoção Semana Premiada. Cujo lançamento é hoje. Você está acompanhando vários prêmios. A gente começou o programa falando sobre isso. E agora, Amaral Augusto, deu aí um preview de quais são os prêmios. Vai ter moto, tem geladeira, tem... Olha aí, olha só. A moto ali, show de bola, vermelha, linda para você passear por aí, para o trabalho, né? Tem a geladeira, que é uma geladeira econômica tipo A, o Ivan está dizendo aqui para mim. Tem ainda uma TV LED, 40 polegadas. Uma split ali, um condicionador de ar para refrescar o dia aí. Está aí o televisor. E a moto, que é o show de bola. São 25 centavos só que você compra o jornal e participa com a frase mais criativa. Eu, se fosse você, comprava vários jornais e não arriscava só numa frase não, viu? A frase dessa semana é... Se você pudesse, o que você mudaria no Brasil? Essa é a frase da semana para você poder fazer, responder aí. É uma pergunta para você responder com uma resposta bem criativa, bem humorada, né? Trazendo aí uma outra visão sobre o nosso panorama político. Trazendo a alegria que o povo brasileiro sempre tem, principalmente o amazonense, sempre tem em responder, em lutar e brigar à frente às dificuldades políticas e econômicas que a gente tem vivido agora, nesses primeiros meses aí do ano. E a gente vai trazer para você esse bom humor. Como é que é viver no Brasil nessa situação? E que ideia que você traz aí para poder mudar esse panorama político? O que você mudaria? Essa é a pergunta. Se você pudesse, o que você mudaria no Brasil? 25 centavos. Já precisou ganhar uma moto com gastando só 25 centavos? Investindo, que você não está gastando. Porque você compra o jornal, participa da promoção e ainda fica muito bem informado só com o que interessa, né, Amaral? Exatamente. Estou olhando aqui os prêmios dessa semana premiada, ar-condicionado, que está aí no detalhe para você. Aparelhozão, split, que bacana, hein? E eu fiquei aqui curioso para saber como é que o diretor Ivan Nascimento organizou tudo isso aqui no estúdio. Olha, diretor, fez uma manobra sensacional você, Cristiano. A obra radical, viu? Quer ver, bota aquela imagem geral aí para o telespectador ver todos os prêmios numa imagem só. Essa imagem dá uma dimensão aí do trabalho que teve aí a equipe para organizar tudo no estúdio. Gostei, ficou massa, ficou legal. E até o fim do mês todos esses prêmios vão ser do leitor. Vou dar uma dica para quem estava lá no Terminal 5, tem ponto de venda do Agora Impresso, uma grande circulação de pessoas. Faça o seguinte, você compra o Agora Impresso no T5, já faz ali a sua frase criativa, preenche com todos os dados de maneira bem legível, tem que ser aquela letra bacana, não pode ser garrancho. Já atravessa, vai ali no iShopping, deixa na urna e pega o ônibus e enfrente o iShopping. Já faz todo o pacote completo. São 11h43, gostou da dica, Márcia Lasmar? Gostei demais, Amaral. Já está ensinando aí o caminho das pedras para o pessoal que está em casa para participar e não perder tempo. Compra o jornal, deposita o cupom e chega rapidinho em casa porque vai poder pegar o ônibus ali bem pertinho lá no iShopping, viu? E tem muitos outros pontos de recolhimento também desses cupons. No jornal tem tudo direitinho para você. Me dá a imagem aqui do jornaleiro lá do T5, eu não conhecia esse jornaleiro ali do T5, conhece mais ali aquela jornaleira que tem lá no T3 da Cidade Nova, esse jornaleiro do T5 que o Cristiano mostrou ali, vendendo o Agora Impresso. Me dá a imagem dele lá. Acabou com o trabalhador desde cedo lá no T5, vendendo o jornal Agora Impresso, conversando com os clientes. Está aí ele. Me disseram que ele é primo do nosso repórter cinematográfico, Franklin Moura. Me disseram que ele é primo do Franklin. Realmente parece. Mostra lá de novo o jornaleiro. É teu primo mesmo, Franklin? 11h44 em todos os terminais tem urna. É teu primo? O pessoal estava me falando ali dentro. É não. É não. Não sei nem de onde é. Mas se fosse, ficaria orgulhoso porque é um cara trabalhador. É um cara trabalhador. Exatamente. Isso que eu ia te falar. Tem o mesmo papel que nós temos aqui, que é propagar a notícia, propagar a informação. E tu viu o jeitão dele lá vendendo Agora Impresso? O cara é esforçado. 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 E tem um negócio de um prêmio aí nos bastidores também para o jornaleiro. Obrigado, Franklin. Aliás, Franklin, vem cá, rapaz. Tinha tempo que eu não falava contigo. Estava doente, né? Não, eu não estava doente não. É porque eu estou muito mais terno. Não estava com gripe? Mas estou... Estava gripado, mas estava trabalhando assim mesmo. Mas... Ah, é? Acabou com o bom de... Está vendo aí, Marcelo Asmar? Rapaz, eu estava trabalhadeiro. A nossa diretora está assistindo, né? Então ela vai ver. Ela já chegou. Esperando aquela promoção, aumento de salário, né? Eu acho que agora sai. Amaral, ele chegava aqui e meia assim... Não é bobo, não. Mas eu estou trabalhando. Mas eu estou trabalhando. Sem ar. Sem ar, o coitado. Vencendo essa virose, né? Vencendo essa virose. Posso passar? Pode, vai lá, Amaral. Vamos passar aqui. E olha só, você que está aí... Vamos passar. Já passei. Então você está aí, pode depositar o cupom, com a frase, com a resposta criativa aí em todas as urnas que estão espalhadas em todos os terminais. Preste atenção. Então você vai para o terminal, compra o jornal, preenche rapidinho enquanto espera lá o coletivo e já deposita na urna que tem em todos os terminais, viu? Amaral. Muito bem. Nós vamos lá de assunto, falar de futebol amazonense. Você sabe que o campeonato amazonense é muito bacana. Nós temos feito convite para você que está aí do outro lado participar dos jogos intensamente, ajudar o nosso futebol a reconquistar o prestígio que ele já teve. E nós vamos mostrar agora como foi um desses jogaços que eu considero um embate tanto, que foi entre o Princesa e o Solimões lá de Manacapuru e o São Raimundo na casa do São Raimundo. Dessa vez não deu para o time da colina. 11h46, reportagem na tela. O São Raimundo pressionava até que aos 15 minutos do primeiro tempo, o Adonias acertou um lindo chute de fora da área e abriu o placar para o Tufão. Cinco minutos depois veio o empate. Após cobrança de falta, bola no travessão e no rebote, Derrick não desperdiçou e finalizou bonito. O jogo esquentou e teve expulsão. O zagueiro Wilton do São Raimundo recebeu cartão vermelho depois de uma entrada violenta em cima de Delcinei. O autor do único gol do Tufão também perdeu um pênalti aos 15 minutos. A partir daí só deu princesa. Lei foi quem ampliou o placar com um gol de falta na entrada da área. Já nos acréscimos, Léo Paraíba consagrou a vitória do Tubarão do Norte. No fim do jogo, o Adonias se desculpou com a torcida. A responsabilidade é minha desse jogo. Eu estava com a bola do jogo praticamente no pênalti ali. Infelizmente, não consegui concluir em gol. E eles tiveram a oportunidade e fizeram. Eu acho que o futebol é isso. É bola dentro do gol e quem tiver a oportunidade de guardar, sai com os três pontos. O próximo desafio do Princesa é pela Copa Verde. O time enfrenta o Remo em Manaus na próxima semana. Vamos descansar. Esses diazinhos para descansar aí. E pensar no Remo depois. Olha, se jogar do jeito que jogou aqui, o Princesa certamente vai dar trabalho para o Remo. E muito trabalho. É bacana que esse próximo jogo pela Copa Verde tem uma expectativa boa de público. E aí a gente convoca você que está em Manacapuru assistindo a gente a participar. Monte a caravana. Acompanhe o Princesa. Porque a colônia paraense aqui em Manaus vai certamente lotar o estádio para torcer pelo Remo. Então é importantíssima a participação também da torcida do Princesa do Solimões. Vale a pena ir para o estádio torcer pelo nosso futebol. Hoje não tem desculpa. A infraestrutura está aqui, olha. Estádio da Colina, bem estruturada. A grama tem sofrido um pouco porque tem tido muito jogo na colina. Não sei por que que não usam o Zamitão lá da Zona Leste. Está na hora de levar esses jogos também para a Zona Leste de Manaus. Mas só dá colina, colina, colina. Assim o gramado não aguenta, minha gente. Tem que ter planejamento para esses jogos. Senão vai ser só colina, colina, colina. Não pode, não pode. Vai acabar com o Gramado da Colina. Tendo o Carlos Zamit, estádio bom, público ali, lota facilmente que a capacidade é para 5 mil pessoas. Dá presença de público. Isso traz mais emoção para o jogo, para o próprio jogador. Então vai ser amanhã, Ando Faste? Vai ser lá no Carlos Zamit, então. Olha aí. Está me dizendo aqui o diretor que amanhã o Faste joga lá. É isso mesmo, Larissa Balheiro? Faste e Manaus lá no Carlos Zamit. Que bom, dá um descanso para esse gramado aqui, meu amigo. Não pode também exigir demais. 11h49, você queria falar alguma coisa, Marcia? Queria dizer que teve mais futebol também no fim de semana, viu, Amaral? No domingo também teve jogo e tem resultado aí de muito futebol ainda para você que está acompanhando. E a programação da semana, coloca aqui na tela. Ah, não puxou? Que lindo. Que lindo, né, Amaral? Eu trouxe o resultado hoje de manhã no boletim, né? O resultado do jogo de ontem, inclusive, que teve também lá no... No nosso futebol aí, lá na colina. E teve a semana também com o jogo aí que vai ter a programação toda durante a semana. Inclusive, usando aí o Carlos Zamit. O jogo vai ser... Vai acontecer no Carlos Zamit. Tem outros jogos também. E sempre às 8 horas da noite que a gente traz para você aí. 11h50, Amaral. Tudo bem, Marcia Lasmar. Mostrando o seu talento para o comentário do futebol, como diria Evaldo. Que lindo, Marcia Lasmar. Que lindo. Que lindo. São 11h50. Prepara aí, Marcia Lasmar. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. Marcinha prontinha para trazer de carregado. E o Marcia Lasmar, para você que nos assiste, se liga aí. Amaral, olha só. A falta de cálcio no organismo contribui para o aparecimento da osteoporose. A osteoporose provoca deformação na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas ósseas. Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Portanto, lhe ajuda na prevenção da osteoporose. Calcitran age mais rápido no organismo, combatendo e prevenindo a osteoporose. Calcitran é o cálcio mais vendido no Brasil e essa liderança se deve à sua eficácia no combate e prevenção da osteoporose. Na sua próxima compra, exija Calcitran. Você irá notar a diferença. Calcitran você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais na rede de farmácias Santo Remédio e Flexi Farma. Calcitran tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcinha. São 11 horas e 51 minutos. Quero mandar um abraço muito especial para o meu amigo, o jornalista Fernando Reis. Passou por uma cirurgia aí de última hora, mas foi guerreiro lá no hospital 28 de agosto. Também agradecer a equipe do 28 de agosto que recebeu o Fernando Reis lá muito bem e rapidamente meteu-lhe a faca e resolveu o problema. Fernando, abraço especial nossa torcida para a sua pronta recuperação. Então não demore muito não, viu? Não demore muito não. 11 e 51 e intervalo rapidinho no programa da comunidade. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Em instantes a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho